O paciente NB transportou a Rússia em sala de isolamento Veracruz para o Hospital Nacional Guido Valadares e o problema com o Fuan, mas que recuperou na Rússia moras Covid-19. A maior parte do caso da Rússia mora com os cidadãos, os cidadãos e hospital Guido Valadares preparou ao gasto de isolamento Veracruz para operações de hospital de vaca. O vírus negativo não é negativo ou não, se negativo não é que nem sequela, não é que nem paro para, estraga ela, é dependente do oxigênio, então também teve no mundo para ir ao hospital de Guadalajara, estava negativo ou não para a presença. Será que ela foi impacto para a paciente ser negativo em Bagadão? Mas foi impacto para ser vírus negativo ou não? O vírus mais negativo, o vírus está em ânimo, o vírus está em ânimo, o vírus está em ânimo, se trata a mim e a nossa paciente bem bem.